Olá, a capital de Alagoas vai receber 400 milhões de reais pelo programa de aceleração do crescimento PAC-2 Mobilidade Urbana. Os recursos serão usados na modernização e expansão de linhas do VLT, veículo leve sobre trilhos, e para a segunda etapa do corredor exclusivo para ônibus, o BRT de Maceió. Além disso, 19 municípios de Alagoas foram beneficiados com a entrega de dois caminhões pipa e 17 caminhões caçamba. Veja como foi a cerimônia de anúncio de investimentos e entrega de equipamentos realizada em Maceió. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Maceió, Rui Palmeira. Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff, a presença de V. Exª em Alagoas e em Maceió, honra a todos nós alagoanos e maceióenses. Sinta, portanto, o calor do acolhimento e o carinho da nossa gente. Excelentíssima Senhora Presidenta, Maceió, em especial, está muito feliz por sua presença e de sua comitiva. Felicidade que se avoluma diante da boa nova que V. Exª vem anunciar na nossa capital. A mobilidade urbana é um problema mundial e, claro, um problema também brasileiro. Lamentavelmente, salvo exceções, a história nos legou à falta sistêmica de planejamento urbano, que hoje faz sufocar e quase travar a grande maioria das cidades brasileiras. Nesse sentido, principalmente, as gestões municipais têm enfrentado desafios enormes no sentido de dotar as cidades de melhores condições de mobilidade. V. Exª chega em Maceió para anunciar investimentos fundamentais em mobilidade em um momento especial. No dia de ontem, demos início à primeira faixa exclusiva para o transporte coletivo por ônibus na cidade de Maceió. Uma medida absolutamente necessária, que motiva uma mudança comportamental e, principalmente, clama pela compreensão de todos quanto à importância e valorização do transporte coletivo. Neste quesito, o coletivo deve ter primazia sobre o particular. Também demos início, em dezembro de 2013, de forma inédita, na cidade de Maceió, ao processo licitatório do sistema de transporte por ônibus em nossa cidade. Estamos investindo em reforma de terminais, recapiamento asfáltico e obras estruturantes. Ou seja, estamos trabalhando com responsabilidade, sem falsas promessas, a fim de apresentar resultados consistentes e de longo prazo, para toda a nossa gente, no que diz respeito à garantia de ir e vir com dignidade e fluidez. Mas mesmo com todo o nosso esforço, a capacidade de investimento dos municípios, como bem conhece V. Exª, é extremamente limitada. Em verdade, os municípios e também os estados brasileiros se veem em situação cada vez mais difícil em se tratando de investimentos com recursos próprios. Isto diante dos inúmeros compromissos com que estados e municípios têm o dever de honrar em áreas vitais como educação, saúde e assistência social. Por isso, Sra. Presidenta, que o anúncio de investimentos que Sua Excelência fará aqui será tão importante para a nossa cidade. Ainda em 2013, em nosso primeiro ano de mandato, após as manifestações populares que sacudiram o Brasil, V. Exª convocou prefeitos e solicitou projetos para a mobilidade urbana. E assim o fizemos. Nossa equipe, que já trabalhava desde janeiro de 2013, intensificou os trabalhos desde que assumimos e ainda na campanha eleitoral de 2012, elegemos transporte coletivo como prioridade. Deste modo, submetemos os projetos ao CRIVO de V. Exª e hoje temos o prazer de recebê-los para anunciar o atendimento à parte dessas demandas fundamentais para o presente e o futuro da cidade de Maceió. E são estas que serão aqui materializadas no dia de hoje, totalizando cerca de R$ 170 milhões entre recursos do Orçamento Geral da União e de financiamentos federais. Temos o compromisso do Governo Federal em implementar o corredor de BRT na Avenida Menino Marcelo, com estações, passarelas, passeios, ciclovia, estação de integração, entre outras obras. Neste momento e com esta previsão de recursos, a União também firma compromisso de implantar a faixa exclusiva para ônibus na Avenida Cachoeira do Mirim, com estações, passarelas, passeios e ciclovias. Do mesmo modo, o Governo Federal anuncia investimentos para a implantação da faixa exclusiva de ônibus no binário Norte-Sul, Avenida Juca Sampaio e Muniz Falcão, com pontos de parada, passeios, ciclofaixas e outros investimentos. Além desses aportes, V. Exª também pactua outros quase R$ 4,8 milhões em projetos para plano inclinado, ciclofaixas, faixa de ônibus e outras ações em prol da mobilidade urbana. Excelentíssima Sra. Presidenta, gostaria de agradecer a este conjunto, de investimentos na cidade de Maceió, em nome de cada maceioense e de cada alagoano. Gostaria também de ressaltar a forma republicana com que V. Exª e seus ministros têm tratado as demandas da nossa Maceió, sempre com respeito e proatividade. Excelentíssima Sra. Presidenta, mais uma vez, muito obrigado. Aproveito, e já encerrando, aproveito para, neste momento, ressaltar a importância do olhar diferenciado do governo federal para com os municípios brasileiros, frente às realidades econômicas adversas. Contamos e contamos sempre com o governo federal para o fomento de ações estruturantes. Temos, obviamente, Presidenta, outras demandas para a cidade de Maceió, muitas já em análise pela nossa equipe e, certamente, dentro em breve, iremos novamente bater a porta do Ministério das Cidades e solicitar novos investimentos para Maceió. E que possamos, Sra. Presidenta, recebê-lo o mais breve possível, novamente em nossa Lagoas e em nossa Maceió, a fim de anunciar novos investimentos em prol do nosso povo. E que reforcemos as tratativas em Brasília, a fim de materializar este movimento de planejamento e responsabilidade pelo qual passa a cidade de Maceió, após anos de desequilíbrio. Na certeza de juntos, estamos construindo um novo tempo e de que podemos contar com a parceria inestimável do governo federal e, claro, do governo do estado de Alagoas. Meu muito obrigado e seja muito bem-vinda. A seguir, fará uso da palavra o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Nós, hoje aqui, vamos entregar, dar sequência a entregas dentro do programa de aceleração do crescimento. Vamos entregar 17 caminhões caçamba e 2 caminhões pipa para 19 municípios aqui do estado de Alagoas. Este programa do PAC Equipamentos prevê que todos os municípios, até 50 mil habitantes, recebam três equipamentos para cuidar das estradas vicinais. Uma reto-escavadeira, uma moto niveladora, uma patrol, como o pessoal diz popularmente, e um caminhão caçamba. São 5.061 municípios no Brasil que são atendidos por este programa. Entretanto, nos municípios da região do Semiárido ou na região da Sudene, municípios em situação de emergência por conta da seca, além desses três equipamentos já citados, eles também recebem mais um caminhão pipa e mais uma pá carregadeira, para que, com esses dois equipamentos, além dos outros três, que é para cuidado de estradas vicinais, também tenham capacidade de garantir uma maior segurança hídrica para a população que vive na região do Semiárido. Então, é um programa muito importante, porque são mais de 5 mil municípios, são mais de 18 mil máquinas, em torno de R$ 5 bilhões que o governo federal está investindo nesse programa. Todas as máquinas adquiridas são doadas definitivamente às prefeituras. Os prefeitos e prefeitas já saem daqui com a nota fiscal, com o CNPJ da prefeitura na nota fiscal e levam o equipamento que fica sob sua responsabilidade. Todos esses equipamentos foram comprados de indústrias sediadas no nosso país, pela determinação da presidenta Dilma, no Plano Brasil Maior, de introduzir o princípio de margem de preferência nas licitações do governo federal. Então, estamos gerando também emprego e renda para os trabalhadores brasileiros e dando estímulo à indústria nacional. Eu peço aos prefeitos e prefeitas que cuidem bem das máquinas. O contrato prevê que haja o treinamento, a indústria tem que fazer o treinamento dos operadores das máquinas. Então, deixem a máquina ser utilizada pelo operador treinado. Cuidem do prazo para as revisões periódicas. As máquinas saem com garantia. O caminhão tem garantia de um ano ou 100 mil quilômetros, o que acontecer primeiro, mas para isso as revisões têm que ser de acordo com o cronograma previsto. E as máquinas têm 2.500 horas de garantia. Então, empresários, prefeitos e prefeitas, tomem esses cuidados para que as máquinas tenham durabilidade e para que vocês possam usufruir também das garantias previstas no contrato e que o governo federal, obviamente, está pagando pela formação, capacitação dos operadores e também pelo contrato com a garantia. Então, peço isso aos prefeitos e prefeitas. Nós, com isso, damos melhores condições para o desenvolvimento da região rural de todo o país. É muito importante porque hoje nós temos políticas agrícolas que garantem crédito. Só esse ano são 157 bilhões de reais que a presidenta Dilma liberou de crédito para a agricultura, para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Nós temos política de seguro, temos política de garantia de preços, temos um programa importantíssimo como o Garantia Safra, que agora, durante a seca, mostrou a sua importância. São cerca de um milhão de agricultores no Nordeste brasileiro que estão recebendo o seguro e o Garantia Safra em função da seca. Aliás, eu lembro, numa ocasião que eu vim aqui, o governador Teutono Villela me disse que tem uma fazenda aqui, um engenho, que registra a pluviosidade desde 1914 e ele dizia que a seca que nós estávamos vivendo era a pior desde 1914. Nunca vamos esquecer disso, governador Teutono Villela. E mesmo com essa seca severa, graças às medidas que a presidenta Dilma tomou, em parceria com os governos estaduais, nós, através do Garantia Safra, do Bolsa Estiagem, do programa das cisternas, do crédito especial que foi aberto para os agricultores, para o comércio, para a indústria, tudo isso permitiu que a gente pudesse transitar com a seca sem que ocorresse aquele fenômeno do retirante, como acontecia no passado. E agora, com o plano safra semiárido, a gente quer recuperar tudo isso nos locais onde a chuva chegou com intensidade, nós recuperar aquilo que a seca fez perder. Então, prezados prefeitos e prefeitas, bom uso das máquinas, nós temos a convicção que, dessa forma, nós estamos contribuindo para uma grande parceria do governo federal com as prefeituras, com prefeitos e prefeitas e dando melhores condições para a população do meio rural, nossos agricultores e agricultoras terem uma vida mais digna. Parabéns, obrigado. No estado de Alagoas foram entregues, até o momento, 291 equipamentos, sendo 95 retroescavadeiras, 67 motos niveladoras, 55 caminhões caçamba, 42 caminhões pipa e 32 pás carregadeira. Neste ato serão entregues 17 caminhões caçamba e 2 caminhões pipa, que beneficiarão cerca de 20 mil agricultores familiares, no investimento aproximado de 80 milhões de reais. Faremos, assim, a entrega simbólica de 2 caminhões pipa e 17 caminhões caçamba aos municípios alagoanos, contemplados pela segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2. Convidamos a presidenta Dilma Rousseff, o governador de Alagoas e o ministro do Desenvolvimento Agrário a procederem à entrega dos equipamentos aos prefeitos. Prefeito de Igaci, Oliveiro Torres Pianco. Prefeito de Olivença, Arnaldo Silva, vice-prefeito. Barra de São Miguel, José Medeiros Nicolau. Boca da Mata, Fernando Augusto de Araújo Jorge, representante. Cajueiro, Lucila Regia Albuquerque Toledo. Campestre, Amaro Gilvão de Carvalho. Campo Grande, Saulo Moura. Coqueiro Seco, Evilásio Teixeira, vice-prefeito. Feira Grande, Veridiando Almir Lira Soares. Jundiá, Carlos Antônio de Moraes e Lima Filho. Junqueiro, Fernando Soares Pereira. Limoeiro, Diana Dia, James Marlan Ferreira Barbosa. Maragogi, Luiz Henrique Peixoto Cavalcante. Marechal Deodoro, Cristiano Matheus da Silva e Souza. Matriz de Camaragibe, Marcos Paulo do Nascimento. Passo de Camaragibe, Márcia Coutinho Nogueira de Albuquerque. Pia Sabu Su, João Leite Neto, Secretário de Obras e Infraestrutura. Santana do Bundaú, Marcelo de Souza Mendonça. E Teotônio Vilela, Pedro Henrique de Jesus Pereira. Ouviremos agora as palavras do presidente da Associação dos Municípios Alagoanos, Marcelo Beltrão Siqueira, em nome dos prefeitos contemplados. Mas eu queria, presidenta, nessa solenidade, que participo para a entrega de equipamentos, que é um programa que a senhora presidenta, que tem contribuído para todos os nossos municípios. municípios que, mesmo enfrentando problemas financeiros com a crise, possam continuar no caminho do desenvolvimento, com autonomia e agilidade. Este programa é o maior programa de entrega de máquinas do mundo. Praticamente todas as prefeituras alagoanas foram beneficiadas, porque tem a população até 50 mil habitantes. Contamos com o governo federal, aumente. E aí, presidenta, vai começar um pouquinho do discurso de prefeito. O prefeito, quando pega o microfone, geralmente ele pede. É pedir, já fiz esse pedido, essa solicitação ao ministro Pepe Vargas, em outra solenidade, apenas cinco municípios e mais a capital no estado de Alagoas dos 102 não receberam máquinas. Município de Penedo, município de Campo Alegre, de São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Coruripe. São municípios que têm um potencial imenso agrícola, e aí eu vou falar por dois que eu conheço mais de perto. Lá em Coruripe está situada a colônia Pindorama e lá em Penedo a maior quantidade de cooperativas agrícolas. Então, precisaria, ministro Pepe e o delegado do MDA aqui representado em Alagoas, Gilberto Coutinho, que a gente auxiliasse a presidência e conseguisse estender para o estado de Alagoas para fazer a cobertura de 100% dos municípios alagoanos para abriantar ainda mais esse programa de entrega de máquinas, que é um programa, como já frisei, importante para todo o Brasil. Essas 19 máquinas de hoje e todas as outras já entregas, representam muito para os municípios. As melhorias proporcionadas pelos maquinários beneficiarão aproximadamente 20 mil famílias de agricultores e uma população rural superior a 145 mil pessoas. já foram entregues com essas de hoje 310 equipamentos do PAC-2 e até a conclusão do programa as nossas cidades receberão mais 28 motos niveladores, 23 caminhões caçambas e 12 pás carregadeiras. Os que receberam primeiro já conseguiram melhorar quilômetros, presidente, de estradas vicinais, estratégicas para o escoamento da produção, vejam só, para o ônibus, que é outro programa belíssimo, emplacado pela sua gestão, que é o programa Caminho da Escola, que carrega, que leva neles a esperança do futuro do nosso Brasil. E as máquinas já conseguiram abrir estradas vicinais para o programa Caminhos da Escola. E também as ambulâncias que levam os nossos enfermos. É essa parceria que queremos, um pacto de trabalho no qual os municípios possam ser vistos como os principais agentes do desenvolvimento do país. Alagoas recebe um grande volume de investimentos para expandir ações, programas e obras com o apoio do governo federal. E juntos, governo federal, estadual e municípios, com a justa distribuição de recursos e o compromisso da senhora de acabar com a miséria, vamos sim conseguir estimular o crescimento, gerar mais empregos e fixar a nossa população no campo, produzindo e ajudando o Brasil a crescer. Os prefeitos alagoanos que compareceram em massa para prestigiar esse evento, querem acertar, senhora presidenta. Vamos sim, com estas máquinas, melhorar a vida de quem tem sede no sertão e nas demais regiões, avançando nas melhorias de infraestrutura e ajudando ao pequeno produtor rural. Mas não é só isto. Estamos criando consórcios nas áreas de saúde, educação, compras compartilhadas e principalmente de resíduos sólidos, que precisamos do apoio do governo federal e do governo do Estado para cumprir a Lei 12.305 de 2010. Estamos fazendo o possível e impossível para melhorar os índices sociais e econômicos. E os resultados já estão aparecendo. A Lagoas não é mais um líder nacional de mortalidade infantil. Passando de último lugar em 2000, presidenta, para 17º lugar em 2012, o Unicef revelou mais um dado positivo para o Estado. Em 22 anos, a mortalidade infantil foi reduzida em 83%. E aqui, em nome do governador Teotônio, cumprimentar todos os governadores que passaram pelo Estado de Alagoas, que também contribuíram para a melhoria desse índice. Esse índice, que é o menor do país, caiu de 111,6 para 15,19 mortes para cada mil nascidos vivos. Por que eu quis dar esse exemplo? Que é um dos grandes exemplos de parcerias entre governo federal, governo estadual e governo municipal. São parcerias de sucesso que trazem qualidade de vida para os nossos munícipes, para os nossos cidadãos brasileiros. É no município onde nascemos, moramos, criamos nossos filhos. É onde tudo acontece. E com orgulho afirmamos que nossa população quer condições de trabalho ou opções para vencer a miséria e nós, prefeitos e prefeitas, somos instrumentos de um processo com certeza vitorioso. É muito bom, presidente, ter o governo federal do nosso lado. Reconhecemos todas as parcerias e destacamos a importância de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, PET, Pronatet, e o Mais Médico, que recentemente tem trazido médico para grandes municípios distantes dos grandes centros. Esses programas, por exemplo. Então, presidenta, muito obrigado por essa parceria com os municípios. Mas não poderia encerrar a minha fala antes de encaminhar à senhora três pedidos, que, na verdade, acredito eu que só tenho mais um minuto, se fosse encaminhar todos os pedidos que foram debatidos na associação. Infelizmente, a gente não conseguiria terminar hoje. Mas eu listei, elenquei alguns importantes, presidente, que são de maiores interesses da população e elenquei três demandas, uma estadual, uma federal e a outra da região nordeste. Uma para todo o Brasil, uma para o estado de Alagoas e para o nordeste. Elenquei a licença do estaleiro Eiza, que se encontra no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. E Alagoas precisa que essa obra, que esse empreendimento, que é de vital importância para o desenvolvimento do estado de Alagoas, que ele seja concretizado, presidente Dilma, que a gente consiga esse licenciamento para que o estado de Alagoas continue crescendo. Esse é um pedido da demanda estadual. A região nordeste recentemente se reuniu e fez um pleito ao Ministério da Integração, quando então ministro ainda Fernando Bezerra. É que os municípios, presidente, pedem para ser habilitados como agentes ativos nas ações de combate à seca. Que a gente consiga esse emergencial que vem pelo sertão, pelo semiárido, especificamente do estado de Alagoas, fazendo com que a nossa população sofra. E aí o prefeito e a prefeita que está no local se faz das tripas coração para poder atender aos anseios da população. Que o governo federal habilite também aos municípios para serem agentes diretos. Agradecemos, presidente, pelos carros pipa, mas que não conseguem surtir a demanda de toda a população. Vou lhe dar dois exemplos de municípios do nosso sertão, que é Minador do Negrão e Estela de Alagoas, que há pouco tempo só faltava água na zona rural, até no centro urbano já está faltando e a dificuldade imensa de se levar água potável para essa população. Que a gente consiga uma parceria mais efetiva, que a gente consiga, presidente, habilitar os municípios como agentes diretos. E como pauta nacional, presidente, eu não poderia deixar, representando os amigos, os colegas, prefeitos e prefeitas, de solicitar que a senhora oriente a sua bancada federal para agilizar a PEC 39, que trata dos 2% do FPM, para que a gente possa fortalecer esse pacto federativo e ser cada vez mais parceiros do povo brasileiro. Com essas palavras, presidente, esses três pedidos, quero encerrar minha fala dizendo que estamos juntos, presidente, os municípios estão juntos do governo federal para ajudar a melhorar o país cuidando das pessoas que, bem cuidadas, elas fortalecerão os elos de uma corrente única chamada Brasil. Obrigado, professor. A seguir, ouviremos as palavras do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro. Eu queria resumir a minha fala fazendo e provocando uma reflexão. Certa feita, uma pessoa indagou a um sábio o que era a vida. e ele disse, olha, eu encontrei a resposta da vida numa lápide de cemitério, um cemitério. E a pessoa perguntou, mas como assim? Qual é essa resposta? E ele disse, eu fui lá e na lápide tinha escrito fulano de tal, nascido em mil oitocentos e tanto, um traço e a data da morte. E eu parei e comecei a analisar e descobrir que a vida é o tracinho, é aquele tracinho. Do dia do nascimento até o dia da morte. A vida é tempo. A nossa vida é tempo. E hoje, presidente, nós estamos aqui anunciando obras de mobilidade. Obras de mobilidade, na verdade, nós estamos, eu diria, pagando um grande passivo que o país tem investimento nessa área de transporte coletivo e nada mais é do que não só a infraestrutura, mas é você fazer com que as pessoas que hoje, como dizia o prefeito Rui Palmeira há pouco, a minha ali, que levavam uma hora e meia no ônibus aqui e quando você implanta uma faixa exclusiva, você reduz para meia hora, ou seja, você ganha praticamente uma hora no trânsito. mobilidade é infraestrutura, mas a maior tradução de mobilidade urbana é o tempo precioso das pessoas e é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Hoje, a nossa presidenta Dilma está trazendo e anunciando 400 milhões de reais em mobilidade urbana aqui em Maceió. São três, eu vou destacar só três pontos importantes desses 400 milhões. Um, é a modernização da linha que é hoje a linha da CBTU que sai lá de Rio Largo, passa por aqui por trás desse centro de convenção e termina ali no porto. Essa linha está sendo requalificada, vão ser construídas três estações, são 32 quilômetros e nós vamos ter três estações de qualidade com VLT que já é parte desse VLT, já está inclusive comprado e que estará chegando aqui brevemente em Maceió numa obra com investimentos de OGU para o município de Maceió e atendendo a região metropolitana. A outra é a expansão de onde nós estamos aqui indo até o antigo Shopping Guatemi, integrando também nós estamos aqui a presidenta anunciando os estudos, os projetos para que essa obra no futuro possa ser realizada. E uma outra obra que é essas duas obras eu queria ressaltar em parceria com o governo do Estado. Uma da CBTU e agora vou ressaltar a em parceria com o governo do Estado que é a obra que sai do centro aqui de Maceió e vai até Rio Largo ali o aeroporto. É uma obra nova, é o novo VLT que também vai integrar e aqui eu sei que a cidade está crescendo para a cidade alta, para o tabuleiro. E é exatamente isso, atender aquelas pessoas que mais precisam, que é essa determinação da nossa presidenta Dilma. além disso, nós temos aqui na parceria com a prefeitura, inclusive essa obra é uma obra que o nosso senador Benedito me cobrava muito, essa do VLT, lutou muito por ela. Mas eu queria destacar aqui a obra também da prefeitura, que é a segunda etapa do BRT Menino Marcelo, a antiga via expressa. São 118 milhões nessa segunda etapa que a primeira etapa já está sendo executada em parceria com o Estado. Então, é isso. Hoje, nós estamos aqui, eu diria, celebrando esse instante em que a presidenta está trazendo recursos para a infraestrutura urbana, para o transporte coletivo urbano, que, na verdade, ela se transforma numa celebração à vida numa homenagem às pessoas que mais precisam nesse país. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, convidando para fazer uso da palavra o governador de Alagoas, Teutônio Vilela. É meu dever reiterar aqui publicamente, mais uma vez, um sincero agradecimento à presidenta Dilma pelas inúmeras parcerias que, de forma republicana, nossos governos souberam modelar neste tempo, como as que hoje estão sendo entregues aqui, neste momento, ou sendo autorizadas, e tantas e tantas e tantas outras em curso ou já inauguradas, colocando sempre em primeiro lugar os interesses da população. desde o primeiro dia em que assumi a responsabilidade de governar o nosso Estado, nos dedicamos com afinco a esta tarefa, presidenta, estar em dia com as nossas obrigações e apresentar projetos bem planejados e de alto nível técnico, justamente para habilitar o nosso Estado a receber este grande volume de investimentos que acontece desde o governo do presidente Lula. Assim, assim fizemos, porque temos consciência de que um Estado pobre como o nosso, que precisa tanto de recursos e apoio e enfrenta tantas dificuldades, não pode deixar de fazer a sua parte, o seu dever de casa. Nós fizemos a nossa e nos orgulhamos, senhora presidenta, dos inúmeros gestos de reconhecimentos que colhemos do seu governo como parceiro das causas de Alagoas. Primeiro, fizemos o necessário ajuste fiscal, para regularizar a situação do Estado e acabar com a inadimplência e o crédito suspenso herdados do passado que nos subtraíam preciosos recursos. Depois, depois investimos na formação de uma boa equipe de governança, identificando vocações e talentos nesta área, trouxemos para o nosso governo administradores experimentados, empresários com espírito público, gestores com larga experiência na área pública e políticos compromissados com o futuro de Alagoas. Os resultados aí estão, presidenta, fruto desta aliança pactuada pelas razões do interesse público. Nesses anos, atraímos um volume formidável de novos investimentos, geradores de empregos e renda. Onde antes não havia quase nada e a senhora esteve lá no canal do sertão, frutificam hoje empreendimentos e indústrias de variados segmentos como mineração, cerâmica, metal mecânica, a cadeia produtiva do plástico e a senhora mais uma vez esteve lá para inaugurar a planta de PVC que tornou Alagoas, o maior produtor da América Latina deste produto e a agroindústria e a promissora indústria naval que se prepara para instalar-se aqui em Cururipe e sobre o qual já conversei com a senhora ainda hoje. Isso sem contar, presidenta, o turismo que nos transformou em um dos principais destinos do Nordeste brasileiro. Aqui em Pioca, a 15 quilômetros de Maceió, presidente, onde nasceu Floriano Peixoto, está sendo construído o primeiro hotel de seis estrelas do Brasil. Foram já são 35 novos hotéis construídos em Alagoas nos últimos sete anos e todos estão lotados, presidente. E a senhora que só vem nos visitar a trabalho precisa e tem o merecido direito de desfrutar do que os brasileiros hoje procuram tanto. A nossa culinária, a nossa praia, presidenta, da próxima vez que a senhora vier para Alagoas, bote o biquíni na mala e venha aqui tomar um banho no mar mais bonito do Brasil. O apoio o apoio às micro empresas. Falamos das grandes empresas e há dez dias atrás inauguramos a empresa número 100, a Tigre Conexões, uma empresa mundialmente conhecida. A empresa número 100 no estado presidenta que ficou 30 anos sem receber uma só indústria de grande porte. O apoio às micro empresas por meio de incentivo e crédito resultou na abertura de 130 mil novas micro e pequenas empresas em Alagoas. é impressionante e mais são os números da junta comercial. Com mais atividade econômica crescemos, multiplicamos nossa capacidade de investimento com grande impacto sobre o nosso processo de desenvolvimento. obras grandiosas de infraestrutura saíram do chão, como a duplicação da L101, Maceió, Barra de São Miguel, o saneamento básico, estamos triplicando o saneamento de Maceió e dobrando o do estado de Alagoas. as adutoras do agreste da Bacia Leiteira e do Alto Sertão serão ainda todas em obra serão inauguradas ainda este ano o presidente levando água limpa tratada para a torneira da região mais árida desse estado. das casas das cidades. O canal do sertão caminha para até o final do ano alcançar 123 quilômetros de obras e é bom lembrar que partimos do zero. Presidenta, até o final do ano, se Deus quiser, nós vamos com a presença da senhora inaugurar até o quilômetro, entrando, se entrar a quinta etapa, como eu sei que a senhora quer fazer, nós iremos até o quilômetro 165, e se a senhora vir, Presidenta, se a senhora vir, aquela água do canal chegando, como já começa a chegar, no rego da roça do sertanejo, ver aquele verde brotar na terra seca, parece mágica, parece milagre, é tão bonito que faz a gente chorar, aquilo é muito bonito. Na habitação, com contrapartida do Estado, serão 50 mil casas erguidas até o final deste ano, mais casas que a soma de todos os governos anteriores. Na agricultura, tiramos Alagoas da zona de risco da fitosa, abrimos as fronteiras do agronegócio, a bacia leiteira renasceu e milhares de pequenos agricultores recebem assistência do Estado. Na saúde, implantamos 100% da rede SAMU em todo o Estado, descentralizamos recursos para todos os nossos hospitais públicos e aumentamos o número de leito para o SUS. E, como disse aqui o presidente da AMA, Marcelo Beltrão, um dos resultados disto na parceria Governo Federal, Estado e Municípios, é que nós tivemos a honra de receber, há três meses atrás, um prêmio do Unicef, porque o Estado de Alagoas foi o Estado que mais reduziu a mortalidade infantil no Brasil no ano de 2012. Reformamos e informatizamos escolas e estamos investindo como nunca no ensino profissional. Na segurança pública, este desafio imenso que alcança todo o Nordeste e praticamente todo o Brasil, as estatísticas ainda não fazem justiça ao grande esforço que vem sendo empreendido e que a sociedade exige. Nesta área também soubemos dividir responsabilidades nos momentos mais difíceis. Fomos o primeiro Estado brasileiro a adotar o programa Brasil Mais Seguro ainda em pleno curso. Estamos investindo na recomposição do efetivo com recente concurso público, tanto para PM como para Polícia Civil em viaturas, em armas, munição, bases comunitárias em áreas críticas de violência, video monitoramento, capacitação, construção de um novo IML, construção de um novo Instituto de Criminalística aqui na capital e reformando e construindo presídios. Quero dizer e reconhecer, senhora presidente, que grande parte desses projetos transformadores da nossa paisagem econômica e social carrega a marca da parceria com o governo de vossa excelência. E por isso, mais uma vez, presidenta, agradecemos. Acredito que o nosso principal legado será este, um governo que optou pela simplicidade, que aplicou bem os escassos recursos disponíveis, evitando projetos mirabolantes. Um governo que tem primado pela responsabilidade fiscal, pelo zelo com os recursos públicos, pela transparência. Um governo que tem se pautado nos princípios republicanos, com diálogo entre os poderes, com os servidores, e com a nossa sociedade organizada. Um governo de parcerias com a União, com os municípios, com a iniciativa privada. Avançamos muito, mas é preciso avançar mais. Sabemos que ainda há muito a ser feito. De uma coisa, porém, podemos nos orgulhar. Presidenta, o alagoano retomou sua autoestima e, com a cabeça erguida, com dignidade, está pronto para seguir em frente, pronto para a superação definitiva da pobreza extrema, do atraso e a conquista de uma sociedade cada vez mais justa e igual. muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. eu quero dizer para vocês que eu conheci o Estado e as praias aqui antes de ser presidenta e também antes de eu ser ministra. E eu tenho, desse conhecimento, eu tenho lembranças fantásticas. Acho que tem uma coisa que é terrível quando a gente vem aqui na praia no Nordeste, sabe, governador? É o seguinte, você não quer ir depois em praias lá no Sul. Esse é o efeito, é um efeito perigosíssimo, porque você vai numa praia do Nordeste, aquela água quente, azulzinha, bonita, depois você vai numa outra praia, não vou dizer aonde, hoje, mas é um frio danado. Então, é um perigo você vir na praia aqui. Bom, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que aqui nesse litoral, nesse litoral do Nordeste, nós temos, em especial aqui em Alagoas, nós temos uma imensa vantagem turística a explorar. Tenho certeza absoluta que as praias daqui se equiparam quando não vencem as praias do Caribe. Por isso, eu quero dizer para vocês que nós olhamos também para o Nordeste com especial interesse e também por um outro motivo. No meu governo, eu assumi um compromisso. O meu compromisso é com todos os brasileiros e brasileiras, mas tem um foco, tem uma prioridade, aqueles que mais precisam. Um país só pode ser governado se você tiver prioridades claras, se você souber para quem e a quem necessariamente sobre todas as coisas você tem de atender. e eu tenho de atender primeiro do ponto de vista social aquelas pessoas que mais precisam e tirá-las e erradicar a pobreza extrema desse país, elevar as pessoas a uma outra situação social, mudar essa realidade que perdura no Brasil e que nós, graças a Deus, estamos progressivamente eliminando. Eu tenho muito orgulho de os 36 milhões do cadastro, que estavam no cadastro como pessoas abaixo da linha da pobreza. Nós tivemos o cuidado de focar nesses 36 milhões. A partir do governo do presidente Lula nós começamos a fazer isso, mas nós nos últimos anos tiramos todos os 22 milhões que ainda estavam abaixo da linha da pobreza no cadastro, porque ganhavam menos de R$ 70 per capita por cabeça, tiramos da pobreza extrema. Esse é um compromisso que eu assumi e mantenho. uma outra questão fundamental é o seguinte, para que isso seja permanente, estável, sustentável, só tem um caminho, é o caminho da educação. A educação é o que a gente carrega, é o patrimônio que a gente carrega com a gente e que ninguém tira de nós. e por dois motivos a educação é no Brasil algo extremamente importante. Primeiro, porque a educação, como eu disse, pereniza todo esse processo de transformação social e elevação da vida das pessoas no nosso país. Essa questão que nós estamos progressivamente conquistando, que é reduzir a pobreza, elevar as pessoas para uma outra situação social. Mas a educação também faz uma outra coisa muito importante para um país como o nosso, cheio de riqueza. Nós temos petróleo, minério, praias maravilhosas, nós temos indústria, agricultura, serviços. Tem uma coisa que nós não podemos deixar de ter é conhecimento. Conhecimento para quê? Conhecimento para produzir ciência, com a ciência produzir tecnologia, com a tecnologia inovar, inventar processos, produtos e fazer com que esse país entre na economia do conhecimento. Então, a educação, veja você, serve para duas coisas que aparentemente são extremas. De um lado, é para segurar que esse país não volta a ser pobre, nem que suas pessoas, nem que suas pessoas, quando nascem, sejam condenadas à pobreza. E, segundo, para fazer com que esse país seja um país de técnicos, de profissionais universitários, de cientistas e de pesquisadores. Então, eu quero dizer para vocês que eu olho para o Brasil também olhando a diferença das regiões. Tem região que foi condenada a não ter desenvolvimento por muitos anos, por séculos. isso não está certo, porque as pessoas moram nessas regiões. E aqui eu olho para Alagoas, eu tenho, eu me comovo como o governador, eu tenho uma predileção especial pelo canal do Sertão Alagoano. O governo federal, o governo federal colocou recursos do seu orçamento para fazer o canal do Sertão Alagoano, porque nós acreditamos que esse canal muda a situação, muda a forma de produzir e como diz o governador, ali onde antes só tinha seca, onde antes só tinha pedra, onde antes só tinha pouca vida, aí de repente começa a surgir o verde e a vida floresce e aí que nós vamos, é nesse caminho que nós vamos. Daí por que que eu estou fazendo toda essa conversa? Porque eu vim aqui hoje em Maceió mudar uma característica que Maceió compartilha com todas as cidades do Brasil, a necessidade urgente de melhorar seu transporte coletivo, o transporte que as pessoas do povo, as pessoas usam no seu dia a dia. A pessoa que pega o ônibus para ir trabalhar, o jovem que pega o ônibus para estudar, a pessoa que pega o ônibus para ir comprar alguma coisa no centro, a pessoa que tende em algum hospital, o transporte coletivo, além de ser tempo, no caso de uma cidade, ela é também a estrada que leva aos produtos que você tem ou as pessoas que você precisa para poder viver. então, o nosso querido ministro Agnaldo tem toda razão, transporte coletivo é duas coisas, tempo e vida, porque tempo é vida e vida é tempo. Daí, eu quero dizer, eu vim anunciar aqui investimentos em mobilidade urbana. Esses investimentos em mobilidade urbana são muito interessantes. Vocês sabem que o Brasil na década de 80 e 90 fez um estudo e chegou à conclusão que fazer metrô era muito caro, que nós éramos um país pobre e que não podíamos ter metrô. Ora, o tal país pobre, que somos nós, não é tão pobre assim, primeiro. Segundo, nós temos cidades com 9 milhões de habitantes, cidades que só vão sobreviver porque cidade tem problema também, cidade morre. Cidade morre. Sabe quando que a cidade morre? Quando você cria barreiras tão grandes para as pessoas transitarem por ela que você leva quatro horas para ir e voltar do trabalho para a sua casa e da sua casa para o trabalho. Em alguns lugares das cidades brasileiras isso ocorreu. As cidades morrem também quando não tem saneamento e as cidades morrem também quando não tem habitação adequada. Por isso, o nosso modelo é um modelo que está lentamente fazendo uma reforma urbana. O que nós queremos? Nós queremos, primeiro, o transporte coletivo. O Brasil precisa de investir nas suas cidades antes que elas tenham níveis de problemas similares as maiores cidades do mundo têm de investir em transporte sob trilho. Pode ser tanto o metrô subterrâneo como o chamado metrô de superfície que também é conhecido como veículo leve sobre trilho VLT. Por que que precisa de ser trilho? Porque trilho é rápido, trilho é seguro e trilho permite que você crie, em relação a todo o seu sistema de transporte, que você crie um processo de integração. Nós queremos um modal integrado. O que é um modal integrado? É um bicho feio, não é? Não, não é não. É integrar ônibus com o trem suburbano, com o metrô de superfície ou subterrâneo e com isso conseguir progressivamente introduzindo nas cidades brasileiras o chamado bilhete único que é usado em todas as principais capitais do mundo. Uma cidade precisa de saneamento. Nós temos toda uma política de saneamento desenvolvida com estados e municípios. E uma cidade precisa que as pessoas tenham onde morar. No Brasil tinha uma coisa que era proibida, era quase palavrão, viu, gente? Chamava-se subsídio. Subsídio é o governo federal ou qualquer outro governo, mas no meu caso era o governo federal. Quando o povo não conseguia pagar por uma coisa, a gente inteirava. Vocês sabem quem quer interar. Então, o Minha Casa Minha Vida ele é um programa de subsídio. O governo federal paga 95% do custo da construção para todos aqueles que ganham até R$ 1.600, porque senão a conta não fecha. E tinha de fechar essa conta. E mais que eu quero dizer para vocês. Podem entrar nas casas do Minha Casa Minha Vida de cabeça erguida, porque a casa é paga com o dinheiro do povo brasileiro. Não é paga com o dinheiro de ninguém. A casa é paga com o dinheiro do povo brasileiro. Então, entra nela com orgulho de cabeça erguida porque ela é de vocês. Merecidamente. o melhor destino do governo, aliás, o melhor destino dos recursos do governo é devolvê-lo para o povo de forma a garantir que você atenda uma necessidade e também faça isso garantindo qualidade. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui anunciando esses 400 milhões. é um dos programas que nós fazemos aqui. Esses 400 milhões em parceria, porque o governador e o prefeito falaram uma coisa muito correta. Parceria tem de ser republicana. Eu não posso olhar o partido, o time de futebol ou qual é o gosto do governador ou do prefeito. o que nós temos de olhar é que nós fomos eleitos por vocês e devemos a vocês uma política em comum. Então, esses 400 milhões, esses 400 milhões, eles têm um objetivo, melhorar o transporte coletivo aqui. e a gente vai melhorar o transporte coletivo como? Nós vamos melhorar o transporte coletivo trazendo para cá o que há de melhor, não o que há de mais atrasado, só o que há de melhor. E o que há de melhor? Primeiro, de melhorar esse tal de VLT. O veículo leve sob trilho é um avanço em matéria de transporte de massa. O corredor de ônibus é outro. Aliás, gente, o corredor de ônibus foi inventado aqui no Brasil. Ele hoje tem um nome mais sofisticado que é BRT, que é Bus Rapid Transit, uma coisa assim. Mas ela, sabe o que é o corredor? É o ligeirinho do Lerner, lá do Paraná. O Lerner inventou o ligeirinho. O que é o ligeirinho? É você segregar por onde passa o ônibus, para ele passar mais rápido. O corredor é isso. Então, isso é uma tecnologia, um processo novo, muda a forma e a rapidez com que se desloca, há o deslocamento no trânsito de uma cidade. Então, você junta esse BRT, esse corredor, você junta com o VLT. Em muitos casos, nós juntamos até com barca. e você cria uma possibilidade de transporte mais rápido. Então, aqui nós vamos fazer dois corredores, dois BRTs. Além disso, vamos viabilizar dois veículos leves sobre trilho. Um, a própria CBTU, que é uma empresa do governo, vai fazer uma grande reforma no trem que existe e transformar ele nessa tecnologia muito mais moderna e muito mais rápida. E a outro, nós estamos garantindo todos os recursos para permitir também um novo trecho de VLT. Eu não vou cansar vocês dizendo como é que é, porque o ministro já explicou de uma forma bem clara. Além disso, nós vamos com a Prefeitura e o governo do Estado fazer oito funiculares. E vamos considerar que, para nós todos, o transporte coletivo é uma atividade que, apesar do governo federal não ser responsável por ela, ele tem obrigação de dar suporte. E eu quero dizer para vocês que nós estamos colocando 143 bilhões de reais em transporte coletivo no Brasil inteiro. Nós estamos fazendo aproximadamente, muda a cada dia, então, vou falar o de hoje, o número de hoje, nós fazemos aproximadamente nove metrôs de subsolo, nove metrôs enterrados. Nós fazemos 12, em torno de 12 VLTs, 12 metrôs de superfície. Amanhã pode ter mais, pode variar esses dois números, porque nós ainda não acabamos de anunciar todas as obras, mas, no mínimo, é isso, nove metrôs e 12 VLTs. E estabelecemos parcerias com todos, todos, sem exceção, governos estaduais e prefeituras do país. Nosso propósito, como eu disse para vocês, é ganhar tempo mesmo, é chegar rápido ao trabalho, é chegar rápido à escola, para ter um tempo maior, tempo maior com a família, tempo maior de lazer, tempo maior para fazer o que a gente bem entender, porque o tempo é, talvez, a coisa mais importante para que cada um de nós seja dona dele. O que nós queremos é que cada um seja dono do seu tempo. Além disso, eu quero dizer para vocês que uma outra, um outro fator me trouxe aqui, que é essa distribuição do kit. Um kit que para as prefeituras, são para prefeituras até 50 mil habitantes. Por que para a prefeitura de 50 mil habitantes? Porque são as prefeituras que têm mais fragilidade e que tinham muita dificuldade de ter máquinas e equipamentos novos. Geralmente, a prefeitura alugava as máquinas e os equipamentos ou tinha uma máquina velha e ficava reformando, segurando daqui, segurando dali. Gastava uma nota com combustível e também com as reformas e as melhorias. Agora, nós estamos fazendo uma modificação nessa forma de se lidar com essa questão dos equipamentos. Primeiro, nós consideramos que todas as prefeituras que têm população até 50 mil habitantes, elas teriam direito a um kit. Qual era o kit? Reps, cavadeira, moto, niveladora, e caminhão caçamba. As prefeituras que estavam na zona do semiárido ou na região da Sudene tinham direito a mais dois tipos de máquina, a pá carregadeira e o caminhão pipa. Nós estamos chegando ao fim desse processo. Esse processo é um processo que leva em conta duas coisas. A importância de dar instrumentos para os prefeitos terem maior autonomia, porque é uma doação. O governo federal não fica com isso em seu nome, passa para o nome da prefeitura. E esse nome da prefeitura, nós estamos garantindo para a prefeitura que aquele material é dela. Além disso, nós não compramos e nem... porque a gente podia fazer muito rápido o fornecimento desses equipamentos. Era só eu importar esses equipamentos da China, como muita gente sugeriu. Podia importar da China, da Alemanha, do Japão, de onde vocês quiserem. Mas nós demos prioridade para uma questão. Não é justo que o governo federal pegue dinheiro do imposto cobrado de cada um de vocês e compre máquina lá fora. O que nós quisemos? Nós compramos aqui dentro. Então, as empresas aqui tiveram de fornecer esses equipamentos. Por isso, sabe por que que às vezes demora? Porque a gente vai lá, nós pagamos numa boa. Não é esse o problema. A gente vai lá, eles têm prazos de entrega. Então, agora, o nosso, o prazo que eles nos deram acaba no final de maio. Até o final de maio, nós queremos entregar todas as máquinas para todas as 5.061 prefeituras. Mas eu disse para o ministro Pepe que tinha um grupo de prefeituras que tinha prioridade. O grupo de prefeituras que tinha prioridade era o grupo de prefeituras que estavam na zona do semiárido e na zona da Sudene e que tinham decretado emergência. Esses tinham prioridade sobre todas as demais. Primeiro, se entregava para eles. Depois, se entregava para o resto. Não era privilégio. Era reconhecer que essa seca que o Nordeste viveu era uma das mais graves dos últimos 50 ou 100 anos. Depende de quem fala estar entre esses valores. E por isso, nós garantimos e eu quero dizer que hoje nós, com essa entrega, alcançamos um marco importante. Aqui, em Alagoas, nós concluímos a entrega de todas as retros, as escavadeiras, de todas as motos niveladoras, de todos os caminhões caçamba e de todos os caminhões pipa para os 44 municípios do semiárido ou em situação de emergência em Alagoas. Agora, aqui, para esses 44 municípios, faltam 12 pás carregadeiras. É isso que falta. Para os demais, falta ainda bastante coisa. bastante coisa que eu falo é o seguinte, falta ainda caminhão, um resto de caminhão caçamba, caminhão pipa e pá carregadeira. Eu quero dizer para vocês que o nosso objetivo com isso era garantir que o, todo o, o interior desse país tivesse acesso a equipamentos modernos. Vocês podem olhar as máquinas, elas são as melhores máquinas que tem no mercado brasileiro. Nós não compramos uma máquina de categoria inferior, nós compramos o que é de melhor de caminhão, melhor de caminhão pipa e também de pá carregadeira, reto e moto. Isso porque eu queria dizer para vocês que nesses 55 mil e 61 municípios estão 91% de todos os municípios do nosso país. E, além disso, nos municípios, nesses municípios, olhando só a população rural, está 83% da população rural do país. Então, nós tivemos um critério extremamente justo de distribuição das máquinas. Nós não tínhamos fôlego para fazer para todos os municípios do país. Fizemos um grande esforço para garantir que 91% dos municípios e 83% da população rural tivessem acesso a essas máquinas. Eu queria dizer para vocês que tem um programa que eu queria mencionar ele aqui na minha fala, antes de encerrar, que é o Mais Médicos. Eu acho que nós temos, no Brasil, temos tido várias conquistas, acertamos em muitas coisas. Ninguém é perfeito, nem todos nós não acertamos tudo, mas acertamos em muitas coisas. E tem um programa que nós acertamos, é o Sistema Único de Saúde. Ele precisa de ser melhorado, mas ele é um programa justo, ele quer saúde de qualidade universal e gratuita. É impossível um sistema como o Sistema Único de Saúde atender a população sem médico. Não tem como. Sem médico, não há como você atender a saúde da população. Principalmente, considerando que 82% dos problemas de saúde você resolve no posto de saúde. Você não precisa de ir para o hospital. Então, se você tiver um atendimento decente no posto de saúde, você vai diminuir a fila do hospital. Isso não significa que você não tenha de melhorar o hospital. Tem sim. Mas, além disso, você tem de garantir que o médico atenda as pessoas. Por isso, nós fizemos o programa Mais Médicos. Aqui, em Alagoas, nós tivemos 65 municípios que aderiram ao programa. e esses 65 municípios pediram 171 médicos para nós. Eu quero dizer a vocês que desses 65 municípios que aderiram ao programa e que demandaram 171 médicos, nós já temos aqui 131 médicos em 53 municípios e um médico no Departamento de Saúde Indígena. E, com isso, nós beneficiamos 425 mil pessoas. Alguns municípios não aderiram ao programa, portanto, não receberão médicos. A gente só envia médico para quem pediu. quero esclarecer que o governo federal paga uma bolsa de 10 mil reais a cada médico, além de, para cada uma das equipes, paga mais 4 mil reais para a equipe de saúde que acompanha o médico. E, com isso, eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte, tem muito o que fazer. Tem posto de saúde para reformar, tem posto de saúde para modernizar e tem posto de saúde para ser construído. Aqui, nós reformamos 156 postos de saúde e ampliamos 171. E aprovamos mais 236 postos de saúde. Quero dizer para vocês que o retorno que nós temos tido, tanto aqui como no resto do país, sobre esse programa mais médico é muito importante. Ele mostra que as pessoas querem ser atendidas com humanidade, querem ser examinadas e querem ser respeitadas. Por isso, eu concluo dizendo para vocês, o caminho no Brasil é um caminho que nós temos de trabalhar sistematicamente para melhorar cada dia a mais. Nós nunca podemos nos contentar com o que fizemos. cada vez que você fizer uma coisa boa, você tem de considerar que é só o começo. É o primeiro passo. Você concluiu um programa, você fala, ah, é só o começo, aí tem de dar o outro passo e assim sucessivamente. mas eu queria dizer para vocês quem eu acho que sustenta essa transformação do Brasil e os programas. Eu não acho que é o governo, eu acho que quem sustenta é uma combinação, é um arco de forças. Primeiro, em todas as atividades, é a força de cada um de vocês. A força, o esforço, o trabalho, a dedicação, a garra, o empenho. Como o povo nosso diz, é aquele pessoal que rala. Então, é esse esforço. Primeiro, é isso. Segundo, é o apoio, a solidariedade que cada um de nós encontra na sua família e que dá sustentação para você seguir em frente e fazer. Terceiro, é o fato de que o governo tem de olhar e oferecer oportunidades. Quem faz o resto são vocês. Nós somos obrigados a olhar e oferecer oportunidade. Aí, vocês agarram com as duas mãos e vão. Isso vale, isso vale para a população mais pobre, vale para a classe média, vale para os empresários. O governo, ele aparece para dar suporte, ele não tem de atrapalhar, ele tem, mas é de ajudar e contribuir para que a gente construa um Brasil do tamanho do sonho de cada um de nós. Muito obrigado. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de entrega de equipamentos a 19 municípios de Alagoas. Foram entregues caminhões pipa e caminhões caçamba pelo programa de aceleração do crescimento PAC-2. Também foi anunciado repasse de 400 milhões de reais do PAC-2 mobilidade urbana para modernização e expansão de linhas do VLT, veículo leve sobre trilhos e para a segunda etapa do corredor exclusivo para ônibus do BRT de Maceió. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.